Música Estacionou esse veículo aqui na minha porta Eu até tô presa aqui, eu não tô nem conseguindo sair Ai, só deve ser minha vizinha Elisa Vou gritar ela Elisa! 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 Quem tá gritando eu? Só eu Elisa, só eu Você estacionou seu veículo aqui na minha porta da minha casa E eu nem tô conseguindo sair aqui, eu tô presa Xiii Elisa, não pode estacionar seu veículo na porta da minha casa Por quê? É proibido, porque eu não consigo nem entrar e nem sair Desculpa Marilina Eu trago ele aqui agora Ai, ai, ai Ai, finalmente agora eu consigo sair, né? A fé O que é isso? Oxi, o que você não dá na minha porta? Por que vocês não? Por que? E também não tem ninguém aqui Tá, eu vou entrar em casa Eu vou agora Sobe, neném Que é com casa, neném Babai, mas sua rosa Eu vou trabalhar De novo esse barulho? Não pode ser De novo ninguém? Eu tô ouvindo alguém dando risada Esse barulho de risada tá vindo da casa de Marina Vou lá falar com ela O que foi? Elisa Marina, é você que tá buzinando na minha casa, é? Foi eu mesmo, Elisa Não pode buzinar na casa do vizinho e sair correndo Eu tava colocando minha bebê ribone pra dormir Desculpa, Elisa É porque, assim Eu estava só brincando Mas eu nunca mais vou fazer isso Espero que você não goste de mais Hum Poxa, eu não estou conseguindo dormir Tô com insônia E... Já sei Eu vou lá na casa de Elisa Pra visitar ela Pra conversar um pouquinho com ela E levar eu vou lá Pra visitar a Elisa Tinha que tava dormindo nessa hora da noite Ah, vou lá ver Marina, o que que você quer uma hora dessa vindo pra minha casa? Oi, Elisa, tudo bem? Eu não estava conseguindo dormir Então eu vim aqui te visitar pra conversar um pouquinho com você Marina, não pode visitar tão tarde assim Eu estava dormindo com minha bebê Vixe, verdade, Elisa Está muito tarde Tá certo, Marina Eu vou voltar a dormir Vou voltar pra minha casa Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo já deixa seu like Like, like, like Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com seus amigos Pessoal, então hoje eu e ele iremos mandar beijos especiais Para os nossos amiguinhos E o primeiro beijo é para lá Isso Beijão, Marissa O segundo beijo é para Maria Luisa e Maria Clara Beijão, Maria Luisa e Maria Clara E o último beijo é para Brian Beijão, Brian Então, tchau gente Beijo, amamos vocês Tchau, tchau Iupi